Fala, tudo que tira a cidade vizinha Mas quem é que não tem uma outra Pra que lhe dar a vitinha A luz com feijão é enjoa Sempre é lula e furinha Mas quem é que não tem uma outra Pra que lhe dar a vitinha A luz com feijão é enjoa Sempre é lula e furinha Pra que lhe dar a vitinha Adoro Eu me pego a outra, canto de fora E depois eu tô se perdoando Chego em mim, não me desbraxa Que lhe dar a vitinha Mas quem é que não tem uma outra Pra que lhe dar a vitinha A luz com feijão é enjoa Sempre é lula e furinha Mas quem é que não tem uma outra Pra que lhe dar a vitinha A luz com feijão é enjoa Sempre é lula e furinha A luz com feijão é enjoa Legenda Adriana Zanotto